Olá amigos. Hoje vamos nos concentrar no emocionante novo episódio da série Isare. Mas antes peço que nos apoiem curtindo o nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal. É um acontecimento muito interessante que a Fif vai ao encontro de Auron em Bursa com Neva. Enquanto espera que Neva se aproxime de Auron, as coisas dão errado e se vê que te surpreende a Fif com a foto ou mensagem em suas mãos. Eu me pergunto do que se trata essa foto ou mensagem? Intrigante, não é? É muito importante que Auron não caia nas artimanhas de Neva e proteja seu amor por Ira. Ira também precisa se manter forte e salvar Auron. A Fif também precisa estar atento aos jogos do Neva. Veremos juntos o que acontecerá como resultado desses desenvolvimentos. Os esforços de Neva para capturar Auron foram em vão e a viagem à Bursa terminou em descessão. Os esforços de Neva para eliminar Ira também não tiveram sucesso. No entanto, é notável que a Fif e a Neva ainda mantenham as suas ambições. Todos assistiremos juntos o que esses dois personagens farão no futuro. A lealdade e o amor de Auron por Ira impressionam a todos. Apesar de todos os esforços de Neva, o coração de Auron bate apenas por Ira. Esta é realmente uma conexão emocional. Não importa o que aconteça, Ira precisa se manter forte contra a Fif e defender sua própria felicidade. Ele não deveria mais permitir que a Fif e oprimisse os outros em prol dos seus próprios interesses. Ira também precisa lutar para viver sua própria vida e ser feliz. Veremos juntos o que acontecerá depois destes desenvolvimentos. Porém, o importante é que o amor de Auron e Ira um pelo outro fique mais forte e eles cheguem a um final feliz. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Depois que a Fif e a Neva foram ao encontro em Bursa, enquanto esperavam pelas tentativas de Neva de se aproximar de Auron, ela recebeu uma mensagem informando que Neva não fez nada. Então, vemos-se-lhe que imediatamente chamando a Fif com uma foto ou mensagem na mão. Vamos ver juntos o que poderia ter acontecido. Se você acha que Auron não deveria permitir que ele se aproximasse de Neva e deveria proteger seu amor por Ira, e também se deseja que Ira estabeleça um lar feliz, não se esqueça de nos apoiar curtindo o nosso vídeo. Você acha que o amor de Auron e Ira conseguirá prevalecer contra as armadilhas de Neva? Não se esqueça de compartilhar suas opiniões nos comentários. Assim, chegamos ao final desta sessão. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos, curtir e compartilhar seus comentários connosco ativando as notificações. Até mais, adeus. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira disse a Orun pela última vez que queria ir embora. Orun está muito triste. Ele está experimentando a dor de perder Ira há um ano e não quer passar por isso novamente. Mas ele nunca morre. E mesmo que Ira não queria sair de sua vida, ela não quer que ele fique triste. Ira diz, depois do que o médico falou, não quero mais dificultar a vida de ninguém. Então irei? E ele irá? Ele vai deixá-la sair da mansão? Ira e Orun se divorciarão? Olá amigos. Hoje vamos nos concentrar no emocionante novo episódio da série Isare. Mas antes peço que nos apoiem curtindo nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal. É um acontecimento muito interessante que Afif vá ao encontro de Orun em Bursa com Neva. Enquanto espera que Neva se aproxime de Orun, as coisas dão errado e se ve que te surpreende Afif com a foto ou mensagem em suas mãos. Eu me pergunto do que se trata essa foto ou mensagem? Intrigante, não é? É muito importante que Orun não caia nas artimanhas de Neva e proteja seu amor por Ira. Ira também precisa se manter forte e salvar Orun. Afif também precisa estar atento aos jogos do Neva. Veremos juntos o que acontecerá como resultado desses desenvolvimentos. Os esforços de Neva para capturar Orun foram em vão e a viagem à Bursa terminou em descessão. Os esforços de Neva para eliminar Ira também não tiveram sucesso. No entanto, é notável que Afif e Neva ainda mantenham as suas ambições. Todos assistiremos juntos o que esses dois personagens farão no futuro. A lealdade e o amor de Orun por Ira impressionam a todos. Apesar de todos os esforços de Neva, o coração de Orun bate apenas por Ira. Esta é realmente uma conexão emocional. Não importa o que aconteça, Ira precisa se manter forte contra Afif e defender sua própria felicidade. Ele não deveria mais permitir que Afif é oprimir se os outros em prol dos seus próprios interesses. Ira também precisa lutar para viver sua própria vida e ser feliz. Veremos juntos o que acontecerá depois destes desenvolvimentos. Porém, o importante é que o amor de Orun e Ira um pelo outro fique mais forte e eles cheguem a um final feliz. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Se você acha que Orun não deveria permitir que ele se aproximasse de Neva e deveria proteger seu amor por Ira. E também se deseja que Ira estabeleça um lar feliz, não se esqueça de nos apoiar curtindo o nosso vídeo. Você acha que o amor de Orun e Ira conseguirá prevalecer contra as armadilhas de Neva? Não se esqueça de compartilhar suas opiniões nos comentários. Assim, chegamos ao final desta sessão. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos, curtir e compartilhar seus comentários conosco ativando as notificações. Até mais. Adeus.